Bom dia meu filho, bom dia minha filha, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Hoje eu quero entregar para você a chave de número 9, a chave de número 9 para o seu ano ser extraordinário, surpreendente. Ó, fica comigo até o final. Não sei porque tem pessoas que não assistem até o final e às vezes é no final que Deus tem uma palavra rema para a sua vida. Então fique comigo até o final. Deus é o Deus do impossível. Nós oramos porque cremos que Deus é Deus do impossível, do sobrenatural. Por isso, hoje eu quero que você coloque aqui embaixo, você vai colocar aqui embaixo, dois pedidos que você acha impossível, muito difícil, complicado. E você precisa de um milagre, de uma intervenção sobrenatural. Coloca aqui, dois pedidos que para você é impossível. Coloca aqui, dois pedidos, eu quero orar. Olha, se 10 mil pessoas estiverem comigo, eu quero 10 mil pedidos de oração. Nós vamos passar o ano orando, 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 orando por você, sua casa, sua família. Coloca aqui, dois pedidos impossíveis. Outro sim. Já dá o seu like, isso, dá o seu like. E por favor, me ajude. Se inscreva no meu canal. Duas coisas que eu quero pedir para você. Se inscreva no meu canal e se torne um membro do meu canal. Aqui embaixo tem seja membro. Se torne um membro do meu canal. Ok? Nós vamos ler a palavra. Josué, qual é a palavra chave? A nona palavra chave. Chave de número 9. Flexibilidade. Preste atenção. Flexibilidade. Isaías 43, verso 18 e 19 diz assim. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está saindo. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Não vivam no passado. Presta atenção. Não vivam no passado. Estou fazendo uma coisa nova. Guarde o que disse George Klein. A mente estagnada é a precursora do fracasso, seja sempre receptível às novas ideias. Transformação, renovação e mudança são palavras frequentes na Bíblia. Quando eu falo em flexibilidade, eu falo em estar aberto todos os dias para as mudanças necessárias. Olha, quais são as árvores que não quebram em tempos de vendavais, ventos fortes? São aquelas flexíveis. Elas beijam o chão, mas quando passam o vendaval elas estão novamente na sua posição natural, normal. Quatro inimigos da mudança. Por que muitas pessoas não mudam? Por que muitas pessoas são resistentes às mudanças necessárias? Você conhece gente que diz assim, meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim e eu sou assim e ninguém vai me mudar. Isso é o cúmulo da ignorância e da estupidez. Quais são os quatro inimigos da mudança? Ignorância, não saber. Presta atenção. Na medida em que eu ouço um conteúdo que agrega valor à minha vida, na medida em que eu leio um bom livro, na medida em que eu converso com alguém que está na minha frente, já chegou aonde eu quero chegar, eu vou mudando. Por quê? Porque o conhecimento me liberta, a verdade me liberta. Agora, não saber é um inimigo da mudança. A ignorância. Segundo inimigo da mudança, inflexibilidade. Pessoas que, por ignorância, estupidez, soberba, orgulho, não querem mudar. Terceiro inimigo da mudança, inconsistência. E o quarto inimigo da mudança é a ignorância. Agora, lembre-se disso. Mudança é uma chave que abre por dentro. Mudança é uma chave que abre por dentro. Flexibilidade. Estar aberto para as mudanças necessárias. Agora, por que, gente, é tão difícil mudar? Primeiro, por causa do medo do fracasso. O medo te paralisa. O medo distorce a sua visão. O medo do fracasso. Olha só, sempre que eu autografo um dos meus livros, eu coloco assim. Sucesso é para quem não tem medo de assumir o risco do fracasso. Quem não se arrisca, não anda sobre as águas como Pedro andou. Ah, Josué, mas depois Pedro ia afundando. Mas ele foi o único que saiu do barco e teve a experiência de andar sobre as águas. Vou repetir. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir o risco do fracasso. Escute o que eu vou dizer para você. Não tem como você chegar aonde deseja, alcançar o que deseja. Não tem como você realizar os seus sonhos sem que você assuma o risco do fracasso. Um dia, Deus disse assim para Abrão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar. Sai, sair, sair, significa deixar a zona de conforto. E aqui é um outro problema. Deixar a zona de conforto é um desafio para quem quer mudar. Preste atenção. Tem muitas pessoas que, por falta de coragem de deixar a zona de conforto e se arriscar, vão morrer na mediocridade, na pequenez, na insignificância. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você não tiver coragem de deixar a zona de conforto e se arriscar, você corre um sério risco de morrer na mediocridade, na pequenez, na insignificância, sem deixar um legado relevante para os seus herdeiros. Presta atenção, flexibilidade. Então, para que haja mudança, você precisa ter a coragem de deixar a zona de conforto e é preciso ter coragem. E eu já disse aqui que coragem não é a ausência do medo, é a superação do medo. Você é uma pessoa aberta para as mudanças necessárias. Você lê um livro buscando a verdade para crescer, melhorar, avançar, progredir. Você ouve uma ministração aberta para aprender, melhorar, crescer, progredir, avançar. Você é um marido aberto para as mudanças necessárias. Você é uma esposa aberta para as mudanças necessárias. Você é um pai ou uma mãe aberto para as mudanças necessárias. Você é um líder aberto para as mudanças necessárias. Preste atenção. A palavra-chave ou a chave de número 9, para que o seu ano seja extraordinário, esteja aberto para as mudanças necessárias. Sabe, eu sempre digo que a minha esposa casou com um Josué e hoje ela tem um outro Josué ao seu lado, porque não tem como a gente vai mudando. Eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo. Meus dentes eram todos originais. Hoje já não são mais. Eu pesava 30 quilos a menos. Então, não tem como. A gente muda com o passar do tempo. Agora, a gente precisa mudar também a maneira de pensar, evoluir, progredir, crescer, avançar. A gente precisa mudar também o comportamento, a atitude. Veja só. Na medida em que você vai conhecendo a verdade, a verdade precisa ir te libertando e você precisa ir se amoldando à verdade que te libertou. Isso é poderoso e extraordinário. Palavra, chave ou chave de número 9, flexibilidade. Guarde isso. Eu vou orar agora. E eu quero que você esteja comigo até o final. Eu quero levantar um grande clamor, porque muitos de vocês colocaram aqui causas impossíveis. E eu quero ter esse tempo de oração sem pressa. Você está comigo? Querido, você está comigo? Se você está comigo, coloca aqui sim, estou. Sim, estou. Sim. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. Bom é estar aqui em família. Família dos implantadores da cultura do reino. Com a minha filha. Com o meu filho espiritual. E nós estamos colocando diante de ti o nosso coração. Senhor, livra-nos da arrogância, da petulância, da soberba, do orgulho. Nós queremos ser pessoas com a mentalidade flexível. Sempre abertos para as mudanças necessárias. Livra-nos da ignorância, da estupidez. Livra-nos, ó Deus, do orgulho, de achar que nós não precisamos mudar. Pai, nós precisamos mudar sempre que a verdade vem para nos corrigir, para nos libertar do excesso, deixando só o essencial. Que eu, a minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha, que a família toda estejam abertos para as mudanças necessárias. Nós não queremos viver uma vida estagnada, parada. Nós queremos avançar, progredir, evoluir, crescer sempre. Agora, Pai, eu oro. E eu oro, Senhor, por causas impossíveis. Pai, os teus filhos colocaram aqui pedidos que, na visão deles, é impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que, do nada, trouxe tudo à existência. Tu és o Deus que, depois de quatro dias, ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava em estado de decomposição. O Senhor ressuscitou Lázaro. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho para milhões de pessoas passarem. Tu és o Deus que implodiu as muralhas de Jericó. Tu és o Deus que transformou a água em vinho. Tu és o Deus que multiplicou o azeite da viúva. Tu és o Deus que fez coisas extraordinárias no passado e continua fazendo. Pai, eu quero pedir o Teu milagre aqui nesta casa. Aqui tem causas de saúde séria, Senhor. Câncer, tumores. Aqui tem, ó Senhor, causas impossíveis na justiça. Casamento, família, filhos nas drogas. Filha, talvez, tomou um caminho da prostituição. Aqui, Senhor, tem causas impossíveis. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus do surpreendente. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Nós nos levantamos hoje como um exército de intercessão e de oração. Porque nós cremos que Tu és o Deus de Elias, que fez o fogo descer e que queimou a lenha, o locauxo, as pedras, lambeu a água que estava no rio. Ah, Senhor, Tu és o Deus de Moisés, de Davi. Tu és o Deus de Eliseu. Tu és o Deus de Jesus Cristo. Tu és o Deus dos apóstolos. Tu és o Deus da igreja. Tu és o Deus do impossível. Sabe, Senhor, eu oro porque eu creio. Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo de Deus. Age agora. Senhor, aonde houver tristeza, envia neste coração um batismo de alegria. Aonde houver um sentimento de desistência, envia, Senhor, o soprar do Teu Espírito e que haja renovação, 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 renovação. Ah, eu creio, eu creio, eu creio em milagres, eu creio no sobrenatural, eu creio que Tu podes fazer além do que pedimos ou pensamos, eu creio que Tu podes fazer mais do que pedimos ou pensamos. Afinal, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Jeová Xiré, Tu és o Jeová Rafa, Tu és o Jeová Nissi. Vem, ó Espírito Santo. Toca nesta criança enferma. Toca neste jovem que se desviou. Toca nesta filha que se desviou. Senhor, eu quero te pedir algo, Pai. Que dentro dos próximos dias, esta filha tem um testemunho para contar. Este filho tem um testemunho para contar. Este casal tem um testemunho para contar. Esta família tem um testemunho para contar. Este empresário que está precisando de um milagre na sua empresa tem um testemunho para contar. Este pastor que está precisando de um milagre na sua igreja que tem um testemunho para contar. Senhor, eu creio no sobrenatural, Tu és um Deus que faz mais, Tu és um Deus que faz além. E nós tomamos posse disso hoje, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, eu sinto a glória de Deus, eu sinto o meu velho do Espírito Santo, e eu quero que você tome posse disso, eu quero que você tome posse do teu milagre, eu quero que você creia, se crer, verás a glória de Deus, e tudo é possível ao que crer. Creia que nos próximos dias, próximas semanas, você haverá de contar um grande milagre da parte de Deus. Ó, se você não se inscreveu ainda para um dos nossos eventos, participe, participe do SOS, do Mestre, do Celebrando o Casamento, Encontro Nacional de Mulheres, Encontro Nacional de Casamento, pastores, participe da mentoria, pastor, discipulando, pastor, maiores informações está aí, nesse WhatsApp. Um beijo no seu coração, e ó, não perca por nada, amanhã eu vou entregar a chave de número 10, e você não pode perder. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres, e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de toda a família. Até amanhã.